Oi meus amores, tudo bom? Sei que tô sumindo aqui no canal Porque eu não tô gravando mais de uma semana Hoje eu tô aqui Pra mostrar só meu primo Mostrar que ele tá morando comigo E acho que ele vai começar a participar do canal comigo, né amor? É! Fala como é seu nome Meu nome é Vinicius E meu nome é Letícia E eu vou mudar o nome do canal pra Letivine Frida Dog Então é isso, beijo Se inscreva no canal E se inscreva, deixe seu like E tchauzinho Uma quarenta inscritos